Olha, quadrilha suspeita de praticar assaltos, foi presa. E o repórter Francisco Filho tem os detalhes, vai contar pra gente. Francisco, conta essa história, como é que foi que aconteceu, por favor. Quatro homens e uma mulher foram presos pelo grupo de apoio operacional da Polícia Civil aqui do estado do Piauí. Eles são acusados de arrombamento em várias residências e estabelecimentos aqui da Zona Leste da capital. Mas eles não são de lá não. São de bairros da Zona Norte que se infiltram lá na Zona Leste. A prisão deles aconteceu de forma como uma espécie de efeito dominó. Não pra nossa surpresa, nos deparamos com um elemento que informou aonde um outro tinha feito um furto qualificado de umas televisões de LCD. A gente fez a dirigência até o local. Conseguimos identificá-lo também. Esse declinou que essas televisões haviam sido vendidas em um outro determinado local. A gente foi até esse local. Fizemos a apreensão dessas televisões. Ele também declinou o nome de um outro. E aí a gente vai fazendo aquela soma pra chegar à quantia dos cinco que foram detidos. E apenas dois desses serão autuados em flagrante por receptação de furto, que é um crime continuado. Os outros, por terem cometido a atitude criminosa, o furto qualificado, o corrompimento de obstáculo, vão responder num inquérito policial e, consequentemente, também serão presos por força de uma cautelar. Eles fazem parte dessa ação criminosa que aproveitam-se aí da saída de pessoas, de estabelecimentos que fecham durante a noite, nos finais de semana. E, principalmente, o alvo, televisores. Esses televisores LCD mais caros, LCDs mais caros. Agora, a polícia continua a investigação para tentar prender mais criminosos que saem de um bairro para o outro para cometerem esses crimes. Esses acusados, eles são da zona norte, ali, do Morro da Esperança, da Primavera, de bairros adjacentes. Mas, eles passavam para o outro lado, na ponte estalhada, ali, para a região leste. E era lá que eram feitos os arrombamentos, os furtos qualificados, nas residências, nos comércios, em lojas. Principalmente em locais onde eles já haviam monitorado e sabiam que, ou à noite, ou durante o dia, as pessoas não estavam em casa. É interessante que eles são bem organizados. Um grupo de WhatsApp, onde eles se comunicavam, dizendo o seguinte, pasmem, tirem fotos ou façam vídeos desses carros que estão em atitude suspeita na nossa região. Mandem no grupo, que é para quando a gente estiver saindo com furto, ou estiver de entrar em alguma residência, a gente não se surpreender. Ou seja, por isso isso dificulta o serviço de localização da polícia. Mas só que, como eu sempre costumo dizer, a polícia sempre está um passo à frente e a prova está aí. Estão todos presos.